Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer para vocês esse sobrado incrível que fica aqui no portal do Sol Green Pé direito sensacional na sala, a cozinha integra com lazer São quatro suítes, uma no piso inferior e as três no piso superior Acompanha comigo no vídeo, um abraço! Tchau! 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 comigo o que você achou desse sobrado. Não esquece de deixar o seu like, o seu comentário e se inscreve também no nosso canal, isso ajuda muito a gente. Do seu corretor, Marcelo Azeredo. Transcrição e Legendas Pedro Negri